Arredondar 423.275 ao milhar mais próximo. Ao milhar mais próximo. Vou escrever isto. 423.275. Na casa dos milhares temos este 3 aqui. E se arredondássemos para cima, se arredondássemos para cima ao milhar mais próximo, ficávamos com 420... Deixem-me escrever isto de outra forma, para nos concentrarmos no 3. Ficávamos com 424.000. Se arredondássemos para cima, ficávamos com 424.000. Se arredondássemos para baixo, ficávamos com 423.000. Eliminávamos os 275. 423.000. Estas são as nossas duas possibilidades. Arredondar para cima para 424.000 ou arredondar para baixo para 423.000. Para decidirmos, olhamos para o algarismo imediatamente a seguir ao 3, à direita. Olhamos para este 2. Se este algarismo for igual a 5 ou maior, arredondamos para cima. Aqui é maior ou igual a 5. Se for igual a 5 ou maior do que 5, arredondamos para cima. Se for inferior a 5, se for inferior a 5, arredondamos para baixo. 2 é menor do que 5, por isso arredondamos para baixo. É 423.000. Para visualizarmos o que isto significa, arredondar ou melhar mais próximo, podemos desenhar uma reta numérica. Não tem de fazer isto. Já chegámos à resposta. Mas para visualizarmos isto melhor, se fizermos as marcações de 1.000 em 1.000, temos 422.000, 423.000, temos o 424.000, e aqui temos 425.000. E podíamos continuar. 423.275. Ora, 423.275 fica mais ou menos aqui. E quando arredondamos ao melhar mais próximo, temos de escolher entre este e este. Vemos que está muito mais próximo de 423.000 do que de 424.000. Por isso arredondamos para este valor. Mas basta usarmos as regras que definimos e arredondamos para 423.000.